Canal Fábio Mix CDs 100% Paraense A partir de agora, o comando fica por conta do DJ, da galera, do Pará. Chega junto, DJ Neto Correia, mostrando seu conceito arrojado e diferenciado aqui e agora. Bora começar aqui no Carioca. Trotam raios quando luas, num sorriso cativante, encurtando mais distante, despindo a ninfa mais lua, tomando fera por fera. No entanto, és tão bela, quanto fera criatura, tens garras de carcara, corpo de fruta madura, olhos de serpente. A carroça És todo mal na semente, que desejo, que desejo em mim brotar. Neto Obrigado meu jovem, meu parceiro DJ Gustavo. Obrigado meu parceiro Tio Tuba. O DJ Tuba Rão arrebentou também por aqui. E a partir de então, o Neto Correia. Chega junto, Bradeto, né? Aqui na carroça. É carioca. Sempre em nome de Taipava. Nesta casa tão pequena Já morou felicidade Neto Correia O DJ da galera chegou Era aqui minha amizade No outro lado eu avistava A menina na cara Se abraçando aqui meu parceiro Saulo de Santos e Abel Já tá com a gente aí Quando eu vinha do Meu professor Renato, a Kalini também Bora mais Hoje o fofoqueiro dá saudade comigo, ó E a tarde aí sim Bora meu vereador Canhal, vê Eu chegava ao porto Aqui Bora Beto E ela vinha Grande Beto Dançarino O homem tá aqui Aqui E pedir uma canção E naquele mesmo instante Buscava o meu violão E aí Carlina Bora Cleiton E ela encostava em meu ombro Pra ouvir nossa canção Olha aqui Preste atenção Esta é a nossa canção A carroça da saudade E a tarde às cinco horas Eu chegava ao portão Eu chegava ao portão E ela vinha lentamente sorridente Eu posso ser o meu irmão Isaac Manuel Esta é a nossa canção A carroça da saudade Aqui Depois que você foi embora DJ Sossá Tudo ficou muito O que malvadão Vive o mundo De safar Ronaldão do frigorífico Já na área E aqueles mortos E a querida Gleice de Bragança Também já tá aqui com a gente E juntos vivemos um dia Só me resta recordar Vem dançar Cláudio que endereça Padrão Meu parceiro Pires Espartano Tá na área também Mas você está tão distante E entre nós está tudo Se abraçando aqui A grande autoridade O advogado das aparelhagens Meu parceiro Meu irmão Super Doutor Robertinho Isso aqui com a gente Alô Doutor Robertinho Receba os carinhos aqui Da nossa empresa Carroça da Saudade Vem pra carroça Vem fazer o chifrão Depois que você foi embora Epa, opa Tudo ficou muito triste Vi meu mundo te falar E aqueles momentos tão lindos Que juntos vivemos um dia Só me resta recordar Só você não entende O quanto eu te quero Tânio Fabulosa Só você não entende Ela voltou A razão desse amor E você? Você tem algo especial Que me prende e me domina Só você eu vou amar Só você eu vou amar Se você eu vou amar DJ Neto Correia O amor que eu sinto Amiga Ju, saudadora Jaquim Guajém também Bora Ju É puro e se sinto Já comitiu É que a roça é festa na área Eu jamais amei assim E por isso Olha o parceiro Jean Que a roça é festa Também tá na área aí Eu só quero que você, meu bem Aí, Glória Me corresponda nesse amor Só você eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar Bill Dubrega Eu te amo Não tem motivos pra esconder Eu Olha o meu super empresário Neto Correia Neto Correia Tá aqui com a gente Da Fortaleza Supriu É A marca M.U. se diz, hein O nome da emoção Meu parceiro Giovanni Multimarca também Alô Gil Você tem algo especial Que me prende e me domina Só você eu vou amar Neguinho tá aqui A mulher chamambaia também Só você eu vou amar O amor que eu sinto É puro e sincero Eu jamais amei assim E por isso estou feliz Um dia eu vou nessa barca de lancha De rocha Viu, Neto Correia Eu vou levar o sapadão junto Eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar A carroça da saudade DJ Neto Correia Você foi minha noite Meu dia Olha o meu parceiro Meu irmão Márcio Aí da Estância Bataguajém Também Bora Márcio E a vivida sacramenta Safadão O nosso empresário Diogo Saudade Viu, Gustavo Empresário forte Um dos melhores Do estado do Pará Além de patrocinar o Tubarão De vez em quando patrocina o Neto Gustavo E pra não mais voltar Jamais Sinto agora uma angústia imensa Um vazio sem sua presença Vem meu peito atormentar Minha porta está sempre aberta Pode entrar nessa casa deserta Que eu estou a te esperar A carroça Você foi o meu eu perfeito Me usou sem ter esse direito Depois de amar Se foi pra não mais voltar E aí Carioca Music Mas eu sei que o tempo é que dirá Se um dia você vai pra mim voltar Me pedindo pra te perdoar Pra ficar comigo Mas eu sei que o tempo é que dirá Se um dia você vai pra mim voltar Me pedindo pra te perdoar Pra ficar comigo Me dê um pouco de atenção Quero abrir meu coração Conta a testônia vai E lhe contar do meu Se abraçando aqui a Paulinha A luxuosa da carroça Havana também com a gente Segura Amo demais uma mulher Que agora diz que não me quer Que sente amor em outros braços Mas ela pode ter desejo Suspirar com Não esquecendo que hoje, sábado Você está no forrozão do Natália Lins A tradição está de volta Forrozão do Natália Lins É o comentário do Augusto Montenegro E a festa vai até de manhã, galera Vem fazer o chifrão Me dê um pouco de atenção Quero abrir meu coração E lhe contar do meu fracasso Amo demais uma mulher Que agora diz que não me quer Que sente amor em outros braços Mas ela pode ter desejo Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Mas amor sei, ela não tem Amar como eu, ninguém Eis aí o meu fracasso Eu sei que ela pode ter desejo Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Quando eu peço amor Ela me dá paz E quando eu peço corpo Quando eu peço corpo Ela dá demais Ai, DJ Neto Correia Como é bom recordar com você Meu DJ Meu parceiro Caio está com a gente Para Caio Meu parceiro Renanzinho Das aparelhagem também E a Branca de Neve, Neto Ela não quer ser mais que uma mulher DJ Sassá E eu E eu vivendo num sufoco Bora, macho e distância Bar Não sei por que eu fui tão louco De me entregar naquele dia A outra mulher Se era ela que eu queria Eu queria Eu queria, quero e vou querer mais Só Deus sabe a falta Que ela me faz Chama a atenção De você que encontrou aí Um óculos de grau aí No banheiro das mulheres Em outros braços Vamos trazer aqui na carroça Viu, gente? Sinto o seu calor Sinto o seu mormaço E eu vivendo num sufoco Não sei por que eu fui tão louco De me entregar naquele dia Outra mulher Se era ela que eu queria Eu queria, quero e vou querer mais Só Deus sabe a falta Que ela me faz Pois quando me encontro Em outros braços Sinto o seu calor Sinto o seu mormaço Vem dançar Carroça da saudade E você já tá na mira, meu amor Te tenho na mira Dos meus olhos Te desejo Eu abraço aí a Lênia e as feras da saudade Com a gente Que estão aqui passeando de carroça Aqui na carroça Nua como a lua Cor de prata Cor de prata Meu corpo se encaixa Se completa com o teu Tão cheia de graça E você já tá na mira, meu amor E você já tá na mira, meu amor E você já tá na mira, meu amor Que papai do céu Que papai do céu te fez Linda pra mim Tão linda Tão linda Tão linda E você? Você foi feita pra mim Sob medida Foi feita pra mim Com um pedaço de mim Você ganhou vida com um pedaço de mim Você ganhou vida com um pedaço de mim Ah, se eu pudesse ao menos sair de mim A carroça da saudade Ah, se a saudade fosse embora A dona da noite está de volta Ah, se eu tivesse um sonho Uma ilusão Mudava os rumos do coração E aprendi a te esquecer Mas eu navego sempre no mesmo mar O parceiro Beto Dançarino tá com a gente aí Nessa paz Nessa vontade de te encontrar E aí, bombinha Sigo buscando estrelas no amanhecer E cada vez se afastam mais Ai, amor E o que é que você quer? Fala pra mim Quero abrir meu peito Soltar o amor Deixar mensagens Achar o óculos da France Dizendo que eu não consigo te perder Quero viver nas nuvens de um voador Levar meus sonhos por onde eu vou Meu coração sem direção Só me leva pra onde está você Tem mais um aqui, tem mais um aqui, ó Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Você já pensou? Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti E aí, Cleiton? Um peixe Para enfeitar Decorar as tuas Olha o Bosseiro Juninho Refrigerações E o Ózio Vamos aqui com a gente Empresário Neto Corrê Sempre ao lado do Giovanni Muito mais Dentro de ti O peixe é o tubarão, viu? Peixe fora d'água Safadão falou Pensa numa barbatana Canta coração Que esta hora Necessita de ilusão Sônia coração Não te enche essa amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Safadão, não podemos esquecer aí do nosso empresário Everton Mixe sushi de coração Pela ternura Pelo amor de Deus, mano Quem dera seu Não me mate de vergonha Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer o meu amor Pra te encantar Everton não pode passar batido Passar a noite em claro Depois tu quer sushi de graça Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tuas Ser silhuetas E amor A luz da lua Eu posso ser o meu irmãozinho Everton Embresário Mixe sushi O melhor de coração Dentro de ti Sempre nos fortalecendo aqui na carroça Obrigado, mano Uma noite Ele é a Carla aí, ó Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti A carroça E a vida é essa Não tem jeito não, viu A gente nasce Crescente e te morre Só deixa as vozes Lembranças Sempre no mesmo lugar E a gente sem dúvida nenhuma Vai parabenizando aí a Letícia Hoje é licitado o beijo Comemorando, bebê barando Mais um ano da sua vida Aqui na carroça Obrigado, Letícia Que papai do céu te abençoe, viu Minha amiga Tudo de bom Deus abençoe sempre Oi! Vou pegar meu violão E sair pelo mundo a cantar As coisas do meu coração As coisas que eu tenho pra mostrar As coisas que eu tenho pra mostrar Dizer pra você Quem é meu irmão Que o bom Olha, perdendo o chaveiro Aqui, viu Do pai sandano Não é do tubarão esse aí Da minha mão Da tua mão De uma saudade Aqui, viu Cheio de chave Deu, Erro Deu Já ia perder a chave do morredor Vou pegar meu violão E sair pelo mundo a cantar As coisas do meu coração As coisas que eu tenho pra mostrar As coisas que eu tenho pra mostrar As coisas do meu coração A carroça da saudade Bora carioca, bora recordar Lembro-me esse ano em que você nasceu És o maior presente que o Senhor Me deu, oh Kelly Oh, 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 Kelly Com seu jeitinho lindo Tudo esconquistou Este gosto de anjo Que traduz o amor Oh, 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 Kelly E você? E você é pra mim Um pedaço de mim Oh, Kelly Oh, 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 Kelly Hoje O papai taom Meu parceiro, meu irmão Neto Correia Grande empresário, meu xará E até vinheta, olha É vinheta Neto Correia Já tá aqui na carroça O homem Da melhor marca do momento Que a mil se diz Alô, Neto Correia É Fortaleza, Sufio, é É a loja que domina o Pará Hoje eu estou aqui A cantar aquela canção Que juntos fizemos a beira-mar Era meu o teu coração Ih Havia chama do amor Que era a vida do nosso querer A carroça da saudade Você se entregou pra mim Como se eu fosse o bom Lutar E ao minha Beijo pra você, meu amor Eu tenho um amor eterno Sem despedida E agora? Agora me pego sozinho Perdido Nas noites A beira-mar Quais as estrelas Que correm no céu Sigo a te buscar Quais as estrelas Que correm no céu Sigo a te buscar Quais as estrelas Quais as estrelas Que correm no céu Sigo a te buscar A carroça da saudade Brina em meu coração Luzes de amor Toda minha solidão Se transformou E essa tristeza A tristeza que eu sentia Também se foi Me trazendo alegrias Você chegou Não sofro mais Sabe por quê? Encontrei paz E a ternura E a ternura Toda ternura Que eu procurei Só ao seu lado Eu encontrei Fica comigo, vai! Fique comigo A carroça A carroça O coração Bora que eu quero Tocar pro carioca O que eu mais quero É sentir você Na minha cama Que dá prazer Em me dar Professor Renato Tá na área Tirando aquele estresse Obrigado meu professor Você é a Kaline Bora mais O que eu mais quero É sentir você O fofoqueiro da saudade Na área E o saulo delas Na área Aqui Na carroça Da saudade Olha o meu pequeno Grande homem Safadão Grande tec-tec Pequeno no tamanho Mas grande na qualidade Por isso vem amor Chega de cantar A Mique tá aí É a Mique Esta choridão Salva meus Midian Alô Midian Beijão carinhoso Eu tenho tanto Pra te pedir O meu desejo É de bozo E tem me dar Amor O teu coração O que eu mais quero É sentir você Na minha cama Te dá prazer Tem me dar Amor O teu coração Sempre em nome de Itaipava Carioca Music O que eu mais quero E as melhores aparelhagens É a melhor que tá tendo As chupas Nossa verdade Idália tá lagada Preciso de ter No coração Vem amor Chega de tanta dor Leva esta soma Minha grande amiga Mari Promoto E dá com a gente O seu amor Que tá ao lado hoje Grande abraço Não é? Ah tá Só Mari Promoto Pelo amor Pelo amor de Deus Comprometendo a mulher Leva esta solidão Salva meu coração DJ Neto Corrêa DJ Neto Corrêa Aqui Já faz tanto tempo Já faz tanto tempo Que você se foi Eu não vejo a hora de você Onde o Kinder é Boas lembranças Do Natalha Lins Minha vida Sempre é te espero E me desespero Quando vem DJ Sassado Anival Ele já falou Neto Hoje O encontro é no Natalha Lins Ele é a patroa Alô Ronaldão Eu terei vontade de morrer Eu terei vontade de morrer Peço por favor Fala comigo Sei que não mereço Eu te sofrer Dá pra voltar ou não dá? Volta E vem viver pra mim Como eu vivo Porque eu te amo tanto Volta Vem me fazer cantar Hoje eu só sei chorar Este meu grado Mais uma Neto Quando eu queria Tocar teu corpo quente Beijar tua boca E dizer quanto te amo Hoje estou carente Madrugada é tão fria Quero você real E não uma fantasia Eu vejo e sinto Que o teu rosto é tão lindo Brenda Negona Direto do Begui Quero minha por você Ser amado Minha alma gêmea Eu estou apaixonado E agora amor? Agora eu durmo Só pra ter você comigo O tempo e o sonho Estão dizendo que você A minha lua A minha lua Ela me chamou só pra te amar E eu aos poucos Estou vivendo a sonhar E aí menina E a mamãe do Garrara Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Tumba! Quando o sol chegou Clareando o dia Foi pra me socorrer Da noite que eu vinha Eu posso ser Isaac Manoel Olá Isaac É que nessa cidade Tudo ficou Olha a domingo É a vez do Guamá Quadra da prefeita Uma noite Lá no setor do Gustavinho Claro da noite Vem Segunda-feira Na Viajou A nossa ressaca Ele é 24 O que aperta o São João É o tempo É o cheiro O amor é assim Eu quis você Pra mim Eu quis você É que nessa cidade As mangueiras falam Sempre em ti Na chuva da tarde O espaço a vida É sempre assim Eu te procurei Te achei Solidão A minha solidão A minha solidão E aí Pedro Peguei pra cantar Na beira de rio Meu coração Mandei a saudade Te buscar Olha o meu parceiro Tio Ivan do banheiro O homem que deixa o banheiro Cheirosão Se eu debrucei Por sobre meu verso Violão Um beijo no tempo Segurei E guardei Pra você Aqui Estou apaixonada Por você E nem mesmo Tenho jeito De falar Do meu amor A carroça Que é grande em si Que é tudo em fim Que existe em mim Como é que você tá na carroça? Eu estou apaixonada Eu estou apaixonada Eu estou apaixonada Por você Olha o nosso parceiro Hernani Edsoni Tá aqui com a gente Alô Hernani Um abraço pra você Maninho Aqui Hernani Edsoni Direto dos Campos Marajoara Eu penso em você É quem Alô Hernani Edsoni Alô Hernani Edsoni A Rosana Alô Rosângela Fico esperando Um minutinho Mesmo que seja Só pra ganhar um beijinho Rapidamente Depressa a dizer Que eu estou apaixonada Banda Geração Eletrizete É o moderno e tecnológico show Da carroça da saudade Carinhoca Agora eu vou falar Vai ser ruim Bora safadão Eu vou resolver Porque assim posso até te perder Neto Corrêa Empresário da Fortaleza Subiu égua a gente aí Gostando tanto Desistir assim Desistir Sagitário Porque assim Vai ser ruim Daqui a pouquinho Quem você está Quem manda é o Neto Corrêa Eu penso que eu penso Não vou ficar Aqui Sofrendo Sofrendo Vai ser ruim Porque eu me apaixonei Agora eu sei Que o amor DJ Palminho DJ Palminho Boca de Cantor Agora eu vou falar Agora eu vou falar Vai ser ruim Me ver assim Eu vou resolver Porque assim posso até te perder Mas sei Mas sei que estou Gostando tanto Em magia É magia Nossa história Parece fantasia Parece filme Meu irmão Vou te amar De todo coração E só Bora Clealves Faz ela trabalhar Clealves Pertinho de você A carroça da saudade Eu suor Olhando o teu rosto A dona da noite Me alucina Parece até menina Vou brincar Curtindo com você Amor Nossa história Linda de amor A relação Do gosto do prazer Nossa história Linda de amor Nossa história Relembra aí Se liga o rádio Desculpa a canção Que lembra Nossa história Nossa história Linda DJ Maluquini Já abraçando com carinho Toda a galera aí No meio do salão O teu corpo Ao lado do meu parceiro Pires Aí nos espartando Com a gente História Linda Gianzinho Carroça e Festa Aí também Cláudio Kinderé Toda nossa história Nossa história Linda Cláudio Kinderé Que tá namorando A distância agora Viu, Sabanão? Só na chamada de vídeo O teu corpo Bem perto de mim Nossa história Linda de amor Eu gosto tanto A gente curta e toma banho de champanhe Bora fabulosa Já já Aquele tecnobrega Aquelas marcantes De qualquer jeito A qualquer hora Eu acho lindo Nosso amor se repetindo Nos espelhos dos móveis E o nosso amor invade a madrugada Paixão gostosa Paixão gostosa e desavergonhada Se é bom agora então pra que depois São doces as loucuras De nós dois A gente faz incríveis brincadeiras São tantas emoções a noite inteira E quando vai dormir E quando vai dormir Não tem talvez No sonho faz amor Mais uma vez Estão lá no mundo Não parlam de chorar Meu Deus Onde você está Esta saudade Tá me matando Ai que vontade De te ver De uma vez Eu quero te dizer O quanto eu te amo É inevitável Não lembro A carroça De cada gesto Em cada olhar O mundo gira O tempo passa E ninguém ocupa O teu lugar E quando amor Quando você se foi Deixou meu coração partido A outra metade de mim Foi embora contigo E sem você Eu choro Eu choro Eu choro E fico aqui Te desenhando No meu pensamento Já gravei você Na tela Do meu sentimento Volta Que eu te quero É o moderno E tecnológico O show da carroça Da saudade Para e pense Pense bem Em tudo que vai me dizer Veja bem Será que dá pra falar a verdade? Fala a verdade Se você já me amou Diz que é verdade Que quando não estou aqui Sua verdade aparece longe de mim Será verdade dizer que me amou A carroça Eu tentei Estudo para ver você Me enganei Agora posso te dizer Que na verdade Você para mim morreu Falo a verdade Você nunca mereceu E de verdade Você sempre se enganou Falo a verdade Já tenho Do amor Quando me sinto só Te faço mais presente Eu fecho os meus olhos E enxergo a gente E a questão de segundos Em questão de segundos Vou pro outro mundo Da constelação Não dá pra explicar Ao ver você Eu posso ser o meu irmão Márcio do Instância Abago a gente aí Sassã Alô, Vivida, Sagramenta Oi! A gente não precisa Tá colados Pra tá juntos Nossos corpos Se conversam Por horas e horas Sem palavras Tão dizendo A todo instante Um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar Pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo 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 O que eu preciso Te vivo Cai a noite É madrugada Estou sozinho Sem amor Sem teu carinho Não consigo Nem dormir Desespero Quando abraço Travesseiro Me deparo Com seu cheiro Impregnado Eu perco o som Me chamo O seu nome Mas você não me responde Se eu ficar aqui Sozinho Vou enlouquecer E sonho Sinto o calor Do seus beijos Mas acordo E não te vejo Eu te quero E te desejo É só você Que eu sei amar Valdinho dos Teclados É só você Que eu sei amar Vem fazer o chifrão Vem fazer o chifrão A maior e melhor estrutura de saudade de todo o planeta Carroça da saudade Em minha roupa ainda sinto o perfume que você deixou Tá-lhe safadão Naquela noite de amor Lembranças Hoje especial aqui pro Carioca Music Sempre em nome dela Pra aquela mulher independente aí, ó Você não pode se apegar Uma mulher independente Decidida Que sabe o que quer Foi só um caso Uma noite de amor Sem compromisso Não sou sua mulher Você não pode se apegar Uma mulher independente Decidida Que sabe o que quer Foi só um caso Uma noite de amor Sem compromisso Não sou sua mulher Bunda LB A cara da saudade A carroça da saudade Tá na hora de Jay Neto Bora acelerando Acelerando 3, 2, 1 Toma Cê gosta de uma pressão Né, meu animal Let me find out Explícame por que razón No me miras la cara Será que me queres Que note que sigues enamorada Dos ojos Tens trampas E falsos sentimientos Por o hecho De tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bem que não Puedes esquecer E muito menos engaçar Todavia não há nascido Outro homem Que puder Enamorarte Se antes de inventar Se o amor Já eu te estava amando E o amor De Romeo e Julieta Chegou a ser Tão grande Te vou ser sincero E confieso No te miento Te extraño E a pesar que transcurrió Tanto tiempo Aún guardo Tu retrato Me agrandirá Este amor Solita la ilusión Me pregunto Cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo Y tu actitud Me impiden recuperarte Deja sentir amor Te ocultas la pasión E también me rechazas Conmigo no podrás Fui com los poemas Que todavía me amas No importa que te alejes de mí Me extrañarás mañana DJ Eduardo DJ Foguerro Toca Neto Gira mais uma 3, 2, 1 Detona Muita emoción Foram tantas emoções Aquele nosso amor Não esqueço Não esqueço Nenhum instante Baby Quero te encontrar E relembrar As nossas loucuras De amor Perdido Sem você Eu estou Será que posso Te ter? Você é Teu amor Meu louco desejo Não esqueço Do calor E o gosto Dos teus beijos Nenhum Sei que sou Sua eterna Namorada Se abraçar com o carinho Aqui meu patrão Galdi Assis Alô Galdi Assis Um abraço pra você Meu patrão Já já sua Viu? Você Meu amor Erickson Lemos E banda Tecnolicia A nova sensação Do Pará Capricha Neto Corrê A carroça Da saudade A mais fantástica E monumental Tecnologia De saudade De todos os tempos Eu quero te encontrar Saber aonde estás Você é minha razão Bora que o salão vai esquentar Bora esquentar esse salão Eu quero te amar Te peço pra você Meu parceiro, meu irmão Biu do Brega Com a gente aí, Marabiu Pra cima, mano Pra cima Pelo seu amor E a saudade A saudade me faz chorar Tudo que eu quero é te amar Esse som me faz Envolver e cantar Ao som do príncipe negro Meu amor DJ, Edilson, 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 a touca Meu amor Príncipe negro Príncipe negro Corrê O bagulho doido O bagulho doidou, maninho Ojo de bosqueiro com a gente por aqui Obrigado, Ojo DJ Neto Corrêa O DJ da galera comandando Quero dançar Quero dançar contigo até o amanhecer Mas bem agarradinho só eu e você Um som que toca forte no seu coração DJ irã comanda e arrasta a multidão Foi essa odisseia que me conquistou É o sonho de Santa Bárbara Junto com o consagrado Ele quem faz a festa pra todo povão Vem com o musistar Que é muito bom Tocando na batida E no seu coração Musistar é festa É agitação É essa odisseia Do meu coração Do meu coração E toca, e toca, e toca DJ Neto Relembra aí, ó Chifrada O animal está furioso Me apaixonei, eu sei E agora não vou pra trás E esse jeito, meu amor O teu jeito de ser Me enlouqueceu de ver Hoje tem o nosso forrazão do Natália Lys E quem toca? A carroça da saudade Já me marcou o teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Bora lembrar Bora lembrar Bora lembrar Eu falei Eu falei Eu falei Nem que eu ia esquentar esses alunos O que eu digo é que eu faço Ou se você quer ir lá em sua mão Você quer ir lá em sua mão Detona Neto, corre! Carioca! Se você estivesse no meu coração Eu não te faria mais dar. I'll not break you if you were beside me And my love will take you I'll keep you in safety forever Protect you, I'll hide you Away from the world you rejected I'll hide you I'll hide you I'll hide you I'll hide you Eu vim dançar, vem, vem Ah, vim a dançar, mexendo esse corpo pra enlouquecer Pois hoje nessa festa quero você A noite nos promete muito prazer Vem, não faz assim, eu quero o teu corpo do lado em mim Te envolvo nessa dança, fazendo assim É grande o meu desejo e não tem fim 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Só no piano, Neto! A carroça A carroça da saudade Um, dois, três e já! 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 E aí, Marlon! O Marlon dançando igual a gente! Cadê o Bigby? Cadê a Bigby? Cadê a Bigby? Cadê a Big Show? É que eu vou dançar! O Marlon tá parado nessa sequência, eu não acredito! Ah, eu quero ver você ficar parado Quando ver o brilhante tocar Quem não dançou, agora vai dançar! O seu potente que é de arrasar! Tomada, o fenômeno é de cheiavo! Com a banda brilhante, vamos dançar! Três, dois, um! 3, 2, 1! 1, 1, 1, 1, 2, 1! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1! Tem que das rosa tem preciosa em um melhor som É estéreo e... Bora, Marlon! Bora, Marlon! Nando a visão que chegou primeiro Faz ele trabalhar, bota ele pra correr, vai Qual é a melhor aparelhagem? Fala pra mim A carroça da saudade Que faz mexer, que faz você dançar Bora Davi, bora Franci, lá de Traguatel, Gagejo, muito obrigado Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem Que faz mexer, que faz você dançar O Bill do Brega vai lembrar mais uma É o que é forte, eu tenho em tudo do Pará Tu é doido, meu irmão A festa vai começar e você vai dançar Olha o meu parceiro Hernani lá de Sônia Direto dos Campos Marajoara Meu parceiro é o meu irmão Augustinho Guerrara, Neide do Guamá, sua mamãe dali também, sua sobrinha Ao lado é a sobrinha, tua irmã É a maninha Vai começar e você vai dançar Sabigado Não sou uma raça, tudo é quem vai tocar E pra agitar o portão É do sushi, tá parado, sabe? Deve tá bem canoa Não sou um sagrado, melhor da região Qualidade digital O sol é sensacional Não sou, não sou, não sou Não sou, não sou, não sou Não sou, não sou, não sou Não para DJ Neto Não para DJ Neto Não para Neto Não para Não para de jeito nenhum 5, 4, 3, 2, 1, toma É Um abraço a nossa amiga Juliana Marão, tá aqui com a gente também Obrigado pela Marão Eu espero que você tenha gostado Já conseguiu, já conseguiu! E aí E aí E aí Quem viveu, viveu essa época aí, meu irmão O abraço é a jornalista Luiz Araújo Lá da Metropolitana FM A sua professora Diene registrando tudo Hoje aqui no Carioca E no passado, o que é que tu era, hein? Eu era infeliz e agora sei o que é O amor O amor Vai, Marlon! Não aceito que tudo acabe assim Vou gritar pra o mundo inteiro ouvir Eu não vou te deixar Nem te perder Sem o teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar O nosso amor Pois eu faço o que for Meu bem Sem teus beijos Eu sofro demais Tem fumaça aí, minha produção? Tem fumaça? Tem? Dez centavos de fumaça aí pra nós Bora ver, bora ver O show da carroça da saudade A tecnologia mais moderna do planeta Agora, aqui, pra você